E depois de dois anos e meio em fase de testes, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a venda de assentos individuais por empresas de táxi aéreo. Quem traz mais informações pra gente sobre isso é a repórter Yara Maggioni. Yara, explica pra gente como que vai funcionar, então, a partir de agora. A partir de agora, as empresas de táxi aéreo, as empresas que têm jatinhos e fazem viagens particulares, podem vender também assentos individuais para as viagens. No máximo, há a possibilidade pra venda de 19 lugares, 19 assentos e as empresas podem fazer até 15 voos por semana. A regulamentação foi feita pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Esse teste, por assim dizer, ele começou em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Houve liberação pra que essas empresas de táxi aéreo realizassem essas viagens, até pra suprir um pouco a demanda que acabou acontecendo, especialmente por causa da pandemia de Covid e do cancelamento de muitos voos comerciais, por exemplo. E a partir de agora, essa modalidade, ela está regulamentada pela ANAC e começa a valer também. Há a possibilidade até de que a Agência Nacional de Aviação Civil revise esse limite de 15 voos por semana, mas por enquanto é isso que está valendo. As empresas podem oferecer até 19 assentos nesses voos, em 15 voos por semana. Uma das vantagens pra esse setor, pras empresas que atuam nesse segmento, é a de preencher lugares muitas vezes vazios. Há o chamado no setor voos empty leg, que são pernas vazias. Por exemplo, quando uma empresa é contratada pra fazer apenas um trecho, vai sair de Curitiba, de onde eu estou falando, por exemplo, vai até São Paulo Capital, pra voltar, empresa sendo daqui da capital paranaense, em eventuais momentos o voo vem vazio, a aeronave vem vazia. Então, pra que isso não aconteça, há a possibilidade de vender também esses assentos e facilita o negócio das empresas de táxi aéreo. Já está valendo, a ANAC já regulamentou. É claro que aqueles que têm vontade de usufruir desse serviço precisam verificar se a empresa é certificada, se está em dia junto à Agência Nacional de Aviação Civil, pra que haja segurança e qualidade no serviço prestado. Muriel? Muito bem, obrigada, Iara. Uma boa tarde pra você e, por favor, tente se proteger dessa chuva que começou agora, enquanto você passava as informações pra gente.